Oiê, tudo bom? Você faz fotos pro Instagram? Você costuma prestar atenção em quais roupas você escolhe e como que elas vão combinar com o seu fundo ou com a sua proposta? Se você não tem esse hábito, no vídeo de hoje eu vou ensinar algumas dicas pra você começar a escolher melhor as roupas na hora de fotografar. Então, vem comigo! Na minha experiência com a fotografia, eu percebi que muita gente tem dificuldade na hora de escolher roupas pra fazer ensaios fotográficos ou pra fazer fotos, mesmo que simples, pra postar. Escolher a roupa não é um negócio que acontece por acaso. Se você trabalha com foto ou quer fazer fotos um pouquinho mais profissionais, escolher a roupa faz parte da criação da imagem que você quer passar. Então, eu vou dar algumas dicas aqui pra que a sua escolha de roupa acabe sendo muito mais pensada pra aquela foto, pra uma foto específica que você vem tirar. Dica número 1. Planeje o lugar que você vai tirar as suas fotos. Se você tá com a intenção de tirar fotos, essa é a sua ideia principal, você precisa pensar no lugar que você quer fazer essas suas fotos. É sempre importante entender o lugar antes de fazer a foto. Dá uma olhada, pesquisa mesmo o local, quais são as opções de cenário, quais são as opções de enquadramento. Assim, combinar a roupa fica muito mais fácil. Se você não tem planejado como vai ser o lugar, se você tá indo, não sei, visitar uma cidade vizinha, mas você não sabe muito bem o que tem lá e não tem como você pesquisar antes, procure usar o mais neutro possível, gente. Jeans e preto não falha com ninguém, eu juro. Uma coisa que entra nessa dica número 1 e que é a minha dica número 2 é pesquise referências. Não só referências, é de quem você já acompanha. Pesquise referências no Pinterest. Se você não conhece o Pinterest, ele é uma rede social voltada pra isso, pra você achar referências. Então você pesquisa, tipo, fotos, fundo, brã. E vai aparecer um monte de fotos e assim você consegue pesquisar referência. Não só de como a foto foi tirada, mas de qual é a roupa que a pessoa tá usando, como que ela combinou, como que ela usou o fundo. É claro que tem fotos que são legais, que combinaram e fotos que não combinaram. Mas aí você tem que fazer essa seleção do que você vai usar, do que você vai se inspirar e do que não vale a pena. E também, gente, pesquisar referência sobre o lugar. Se você usa bastante o Instagram, você sabe que tem como adicionar a localização. Então se você tá querendo fazer uma foto em, sei lá, Beco do Batman, clica ali, procura no Instagram da Beco do Batman e ativa a localização que você vai ver todas as fotos de todas as pessoas que fotografaram ali. Essa é uma opção legal se você não consegue ir até o lugar da foto antes da foto. Dica número 3. Decida o foco da foto. Qual vai ser a proposta da sua foto? Vai ser mostrar o seu cabelo, vai ser mostrar a sua maquiagem, vai ser mostrar o seu rosto, seu corpo inteiro, sua roupa, vai ser mostrar a paisagem. Descubra o foco da foto. Desse jeito você consegue adequar todo o resto. Se o foco da foto vai ser o fundo, você não pode usar uma roupa muito chamativa. Se o foco da sua foto é a sua roupa, você não pode usar um fundo muito chamativo. Se o foco é o seu rosto, a parte de cima da sua roupa também não pode ser muito chamativa. Então você tem que fazer essas pequenas adequações de acordo com o foco da sua foto. Dica número 4. Use seu tom de pele ao seu favor. Sim, existem muitos posts, em blogs, muitas referências fotográficas que mostram quais tons de pele se adequam melhor a quais cores de roupa. Essa pesquisa de cor versus tom de pele vai ser muito importante, porque assim você consegue ter uma ideia melhor do que vai se encaixar com você. Claro que se você tem um estilo que não segue essa proposta de cor para tom de pele, você não precisa mudar. Tente entender como que as cores combinam com você, não só com a sua roupa ou com o fundo. Dica número 5. Entenda como funciona a combinação de cores. Existe um negócio chamado círculo da cor, que é um círculo com as cores, e aí esse círculo mostra diferentes formas que você pode combinar as cores entre si. Então de duplinha, de trio, até de triângulo, e aí você vai entender um pouco mais de composição da foto. Neutro e ponto de cor. É a minha dica número 6. Use tudo neutro, ou preto, branco, cinza, até jeans, e aí use um ponto de cor, que pode ser vermelho, laranja, roxo, azul. Trabalhe com isso. Faça um negócio muito simples, e aí uma bolsa mais chocante, ou um batom, ou até mesmo um tênis, um cinto para os meninos também fica bem legal. Se você tem tudo neutro e aí você tem um toque de cor, vai criar um contraste visual que vai chamar a atenção das pessoas. Então isso também é uma dica bem legal que você pode aplicar em todas as suas fotos, não necessariamente só na roupa. Isso também funciona para foto de paisagem, para foto de objetos, tudo neutro e um ponto de cor. Cria esse contraste que vai atrair as pessoas. Menos é mais, galera. É muito importante você pensar nisso. Quando você se enche de estampa, a foto não fica legal. Até mesmo no seu feed, porque vai ficar muita poluição visual. Então se você quer algo estampado, use só uma peça estampada e aí deixe o resto tudo neutro, incluindo o fundo. Porque aí você valoriza o estampado e não cria um choque visual. A boa opção é usar estampas pequenas. Listras fininhas, bolinhas bem pequenininhas. Agora eu vou falar a última dica. Como fotógrafa, fotografando outras pessoas e editando as fotos, eu percebi um negócio que é muito simples, mas que pode fazer um estrago gigante. Que é o uso do branco. Roupa branca, camisa branca, calça branca. O branco, ele é muito bom como peça neutra, mas ele pode ser muito ruim, porque o branco reflete outras cores. Então em muitas fotos eu vi a camisa branca refletindo o céu azul. E aí na hora que eu vou editar o azul, acabei editando a camisa também, que não é legal. Então se você quer usar só branco, né, branco liso, você tem que tomar cuidado com essa opção de refletir. Não fica tão legal e vai te dar trabalho depois na edição. Então presta bastante atenção na hora de usar branco. E essas são algumas dicas que eu posso dar pra vocês na hora de escolher a roupa pras fotos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma tenham ajudado vocês a abrir as ideias aí pra ver quais roupas você vai começar a usar na hora de fotografar. Se você se inspirar em alguma dessa dica e postar uma foto no Instagram, não esquece de me marcar. E se você curtiu o mesmo vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e comenta. Assim eu posso trazer mais dicas de fotografia aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!